Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Mancela Pontes aqui, mano E estamos aqui pra gravar o vídeo do 25º Baú do Tesouro, né? Baú do Tesouro do Pirata Galera, eu não gravei nessa madrugada, não andei logo cedo Porque você sabe, né? Virada pra Natal aí e tal E não deu de gravar, mano Mas estamos aqui, como diz aquele editado, melhor antes tarde do que nunca, né? Então deixa um like aí pra estar ajudando a gente Assiste o vídeo até o final, tá? E é claro, né? Feliz Natal pra todo mundo Mas vamos lá, galera O que atualizou hoje, mano? Chegou, né? Eu gravei ontem Mostrando como que eu peguei esse Dino E chegou aqui no Brasil mesmo, né? Eu vou olhar por aqui, não vou nem abrir aqueles bandas de começo Do supermercado de Natal, mano Desconto de até 75% Dino dos Natais Então ele não é tão raro assim, né, galera? Porque quem tem diamante já tá pegando ele Pode ver aqui que eu já tenho ele comprado Então não tem mais como fazer nada aqui Vou só atualizar gratuitamente aqui pra ver se tem... Olha, mano, dá de atualizar Daí você comprar mais coisas Caso você queira Tipo aqui, no caso, esse aqui é o pacote do cachorro do mal Se eu quisesse pegar agora eu poderia marcar ele Poderia pegar, deixa eu ver o que mais aqui Só seria ele, né? Que me interessa Vou atualizar novamente Vamos ver o que tem mais aqui Tem pacote rei caveira Tem isso aqui que é emblemas Quantos emblemas? 20 emblemas, ó, pro cara que tá querendo subir aí a conta rapidão Quantidade de emblemas Uma boa hora, ó 300 de diamante Aqui pelos 20 emblemas Esse chapéu aqui eu já tenho Então tudo que tem aqui ele não compensa pra mim Mas pra você que já pegou e quiser ver aí, né? As outras itens É só você ir clicando aqui atualizar E você vai trocando aqui, ó Tá bem? Vamos girar mais uma vez aqui Vamos ver o que tem mais Essa aqui seria a minha penúltima Penúltima atualização Seria esse, esse e este Não é, não é, não é, galera Eu vou deixar meus diamantes guardadinho aqui Porque eu quero comprar o próximo passo de Elite Eu vou deixar já adiantado, né, mano? Mas vamos lá, galera Deixa eu mostrar pra vocês aqui, então Onde é que está o 25º baú Apesar que eu acho que muita gente já deve estar sabendo onde é que tá, né? Afinal de contas, já tá todo mundo caindo lá, né? Vamos clicar aqui É bem aqui, ó Muita gente não sabe Eu já vou falar nesse vídeo aqui no começo Onde é que tá Isso aqui é bem na letra F de Fields Tá? Lá no mapa, tá bom? Então vamos já entrar aqui Vai, cadê a minha roupa, velho? Eu achei que tinha colocado a roupa do Dino Deixa eu colocar de volta aqui o Dino Olha só, mano Que bacana esse Dino, né? Deixa eu entrar aqui no modo clássico Purgatório E vamos começar aqui E vamos cair lá Pra ver Cara, até que tá mais fácil O pessoal tá mais, é, digamos Ajudando mais assim as pessoas que Que não estão conseguindo, né? Como que você sabe que a pessoa tá te ajudando? Normalmente você quando cair lá Vai cair muita gente Então você já fica de olho Em quem tá caindo Em quem tá girando lá É, abrindo, né? Cavando E você vai ver Na hora que a pessoa começar a dar soquinho no chão Você já corre pra perto daquela pessoa E já cava logo Antes que te matem Tá? Porque essa pessoa provavelmente achou Por isso que ela dá soquinho no chão Beleza? Então bora pra partida aqui Que eu vou mostrar Como é que a gente vai fazer isso na prática Simbora Beleza, galera? Já estamos aqui no avião Mano, pode ser que seja fake Mas olha só o nome desse primeiro lugar aqui Com 384 emblemas aqui Pelo menos tá escrito igual, né? Vamos ver se é ele mesmo, né? Como eu disse, galera Tá aqui na primeira letrinha aqui No F aqui de Fields, tá? É ali que está o baú do tesouro Já vamos cair aqui um pouquinho adiantado Pra gente já tentar chegar lá correndo, né? Pegando uma arma aqui Depois chegando logo lá Vamos cair aqui, ó Nessa caseira Desse tem uma arma aqui Já tem um doido caindo aqui comigo Deixou uma unidazinha ali pra trás Um presente Aqui, ó Já apareceu o cabo aqui, ó Vamos cavucar aqui Setinha pra frente Grave Tem que ficar de olho nos caras que estão com arma ali, ó Com arma ou soquinho? Aqui, achamos Tá aqui ele Prontinho Ó o carinha aí Vamos mostrar aqui pra ele Tá? Beleza? Agora vamos atrás da CriWedzão Eu vi um cara tirando pra cá Será, véi? Que é ele, véi? Esse foi ele, hein? Caraca Acho difícil, hein? Por se tratar de uma partida casual, né? Ele não joga casual, mano Só quem quer que estava aqui morreu E aí O que é? O que é isso? e vamos lá pegar meu papel de tesoura mim toquem no tesoura não não toquem no reto caramba velho não ta subindo capa não 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 putz grilha ainda tem na parede velho que burrice mas valeu peguei pelo menos o toquem no tesouro vamos lá galera eu vou voltar gravando um vídeo especial futuramente mostrando abrindo todos os baús de uma só vez mano se você ver aqui no meu copo deixa eu mostrar aqui no copo como é que está aqui no cofre é galera eu morri rápido porque cara um baita sono aqui mano e só queria mostrar mesmo de que tava o baú para vocês tá ó eu tenho 12 tesouro do pirata dessa cozinha aqui um roxo rosa sei lá e 12 e mais um tanto desse outro aqui ó 13 desse beleza então quando não terá os 30 eu vou abrir tudo de uma só vez eu quero ver o que que vai dar mano tá beleza bem galera esse é o vídeo espero que vocês tenham gostado feliz natal para todo mundo e um próximo ano novo mas a gente vai se ver antes do ano novo né então se inscreve aí ativa as notificações deixa um like beleza agora sim fiquem todos com deus eu fui ativa as notificações